A Ana Vini, representante exclusiva dos modulados Italinia em Limeira, tem móveis para toda a casa de acordo com o seu espaço. Dormitórios, cozinhas, banheiros, home theater, escritório e lavanderia. Se você procura bom gosto, estilo e sofisticação a um preço especial, aqui na Ana Vini tem. Tudo em até 10 vezes sem juros ou em até 36 parcelas. A Ana Vini faz o seu projeto e elabora o seu orçamento sem compromisso. Veja no computador como vai ficar a sua casa. Temos montadores especializados. Móveis Italinia você encontra aqui na Ana Vini, no centro de Limeira, rua Carlos Gomes, 895, telefone 3442-1100.